Olá, esse é mais um vídeo da nossa série das análises de proteína. Tem muito tempo que eu não coloco vídeo, então vamos pegar, vamos nessa pegada aí e vamos dar continuidade. Bom, mais um vídeo da nossa série de proteínas das análises disponíveis no mercado e em nossas lojas também, tá? E o que a gente quer saber? A resposta, será que essa proteína é boa? É uma proteína que vale a pena comprar? Custo-benefício? É umas perguntas que a gente quer responder aí no decorrer do vídeo, tá? A protagonista de hoje é a Delicials Whey 3W. É uma proteína da Fito Whey, uma proteína que veio com a pegada gourmet. Ela, o sabor que eu mandei analisar é a chocolate maltado, famosa uva maltina, eles só não podiam colocar esse nome aqui, tá? E vamos lá. Essa proteína, ela é indicada para aquelas pessoas que têm certa dificuldade com saborização no mercado. Proteína, Whey Protein, a gente sabe que muitas das vezes as pessoas, elas não se aderem, não aderem até a indicação do nutricionista por causa de sabor. Então, a pioneira aí foi a Best Whey, que trouxe ao mercado produtos de saborização muito boa, depois vieram várias outras empresas e a Fito Whey tá nessa pegada agora. Lembrando que quando a gente tem uma proteína gourmet, a pegada faz com que ela diminua um pouco a concentração de proteínas. E essa aqui, ela vem falando no rótulo que ela tem 24 gramas de proteína em 40 gramas do produto, tá? Se a gente pegar aqui e fizer o cálculo, é 60% de proteína que diz que tem no rótulo. De carboidrato, fala que tem 9 gramas de carboidrato. Então, vamos lá. Agora é a análise que vai responder isso aqui. Na nossa análise, que eu vou colocar ela em conteúdo inteiro aqui do lado, por que que eu coloco em conteúdo inteiro? Por que eu sou obrigado a colocar? O que eu estou mostrando não é eu que estou falando, é o laboratório credenciado na Anvisa, em todos os órgãos competentes, está fazendo uma análise e eles são responsáveis por isso. Então, qualquer problema é o laboratório que responde. Eu só estou repassando isso para o consumidor, tá? Na nossa análise, deixa eu abrir aqui, fala, vocês vão ver aí, que fala que tem 53,15 gramas de proteína em 100 gramas do produto. Então, automaticamente a gente pode transformar isso em porcentagem. Então, em 100 gramas, deu que tem 53,15%. Se a gente pegar aí, que no rótulo fala que tem 60%, deu a menos, né? 6,85%. Então, está dentro das exigências dos órgãos competentes, tá? Que diz que pode ter uma variação de 20% para mais ou para menos. E carboidrato, vamos lá, a gente faz a continha na hora aqui. Fala que tem 11,19% de carboidrato. Então, numa porção de 40 gramas, 11,19% dá 4,48 gramas de carboidrato por dose. No rótulo fala que tem 9 gramas de carboidrato. De certa forma, é um produto até melhor em relação à quantidade de carboidrato. Mas a gente tem que saber que se o produto diz que é uma coisa, ele tem que estar no rótulo. Então, eles pecaram nessa questão, tá? Ele tem menos carboidrato do que fala aqui, tá bom? Aí é de vocês, digo o seguinte, que o produto em relação à proteína, quantidade de proteína, está dentro das especificações. Carboidrato tem menos do que fala no rótulo, tá? Lembrando que a gente vai colocar todas essas análises, cada vídeo a gente vai disponibilizar a análise no nosso Instagram, que vai aparecer aqui para vocês. Peço a vocês que entrem lá no Instagram e analisem, tá? É muito importante a gente aprender a visualizar rótulo e saber identificar qual produto que é bom, qual produto que é ruim. Lembrando que a gente tem proteínas com mais teor de proteína, né? Whey Protein com mais teor de proteína no mercado. Esse, eu digo o seguinte, para quem quer um produto agradável, para se adaptar melhor a qualquer dieta, a qualquer cardápio que um nutricionista for te passar uma dieta, vale a pena, para quem tem essa dificuldade. E essa informação também é muito boa para o seu nutricionista, porque, a partir dessa análise, ele pode adequar toda a sua dieta nisso, na quantidade de carboidrato que está nessa análise e na quantidade de proteína que está nessa análise, tá? Então, caso for, entre o nosso Instagram, marque aí o seu nutricionista para ele saber o produto que você está tomando, tá? Nós fazemos a análise no GMO, que é um dos melhores laboratórios aí que tem no mercado, tem 30 anos de mercado, tá? E é isso aí, meu nome é João Paulo, sou formado em Administração de Empresas e estudante de Medicina Veterinária e atuante nesse mercado aí de suplementação, tá bom? Muito obrigado, até a próxima! Peraí, 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 tem um extra aí para vocês, tá? Um estalade mágica, estou com roupa nova e vamos lá. Bom, fazendo uma análise mais fria, mais detalhada do que que é o... de como funciona esse relatório de ensaio, vamos lá. A Delicious fala em seu rótulo que tem 24 gramas de proteína em 40 gramas do produto. Então, na calculadora comum, calculadora simples, tá, gente? Não é do computador, não, é aquela calculadora de mesa simples. Você vai pegar 24, que é a quantidade de proteína que tem no produto, dividido por 40, que é a porção que informa aí essa análise nutricional do rótulo. Então, 24 dividido por 40, o sinal de porcentagem. Você vai achar ali a quantidade proteica, que nesse caso aqui dá 60. Você confirma aí, fala nos comentários aí. Se der errado, eu vou mostrar no próximo vídeo uma regrinha de três simples para você achar essa porcentagem aqui. Não estou ensinando nessa calculadora não, porque nessa calculadora muita gente, às vezes, não tem na sua casa, tá? Vamos lá. Então, 60% de concentração proteica que tem nessa Delicious. de carboidrato. No rótulo fala que tem 9 gramas em 40 gramas de produto. Isso corresponde a 22,5% de concentração de carboidrato. No nosso relatório, nosso não, no relatório de ensaio da GMO, que é o Laboratório de Controle de Qualidade, a proteína deu um resultado de 53,15%. E essa diferença deu 11,42% a menos de proteína do que fala no rótulo. é na nossa legislação que controla esses produtos, pode ter uma variação de 20% a mais ou 20% para menos, tá? Então, está aprovada a quantidade de proteína que tem no produto, tá? Show de bola, gente. Nada a falar. A legislação está aí e a gente está dentro do que a legislação manda. Então, ok. Em carboidrato, no rótulo fala que tem 9 gramas de carboidrato em 40 gramas do produto, ou seja, 22,5%. No relatório de ensaio, foi 11,19%. Isso deu uma variação de 50,27% a menos de carboidrato. Nessas condições, o produto foi reprovado. Mas eu quero deixar claro, o produto tem menos quantidade de carboidrato que tem no rótulo. Levando em consideração que uma dieta de um profissional, ele vai ser calculado no rótulo, a gente tem que ter um rótulo honesto, um rótulo dentro das especificações dos órgãos competentes. E nesse caso, deu menos carboidrato que fala no rótulo. De certo modo, para quem está com uma dieta restrita, ok. Mas quem está com uma dieta que já bateu todos os macros, no caso carboidrato, e tem um plano alimentar muito bem certinho, isso pode acabar atrapalhando. Mas, é aquela coisa, é uma whey deliciosa, uma whey muito boa. Basta o profissional que está fazendo a dieta para você saber o que o relatório de ensaio deu de resultado. E nesse relatório não falha. Diante disso, pode tomar? Show de bola, gente. Pode tomar, é um produto bom. Mas, tem que saber o que tem dentro do produto. Proteína bateu, carboidrato deu a menos e vamos lá. Não estou aqui para falar mal, não estou aqui para falar bem. Estou aqui para mostrar a realidade. E a realidade na nutrição hoje é bem simples. São cálculos que o profissional que faz a dieta para vocês, fazer cálculo. Quanto que você vai ingerir de caloria diária, dos macros, dos micros, etc. E, diante disso, a gente tem que tomar um produto, o profissional, ou a gente tem que saber o que a gente está tomando. E esse é o objetivo. Lembrando que a gente é armador nessa questão de vídeo, falar diante da câmera, e a gente vai errar algumas vezes. Vai ser um vídeo que a gente... Vai ser um canal que a gente vai melhorando cada vez mais. E, bom, esse é um papo bem aberto aí. E é isso aí. Valeu, gente. Abraço. E aí E aí E aí Obrigado.